O que é o Futebol de São Paulo? O que é vocês da arbitragem levam esse papo com essa garotada? É um papo, ele veio educadamente conversar com a gente, é normal, sempre que vem educadamente a gente trata bem, a gente se tenta orientar e é de jogo, só questionando, mas questionando um bom fato. Maneira educada, você falou da experiência, como assim a experiência dos profissionais, dos adultos, para essa molecada, essa experiência de maneira de segurar o jogo, cavar uma falta? É uma maneira de se cavar uma falta, segurar mais o jogo, o campo está pesado, com certeza facilita o profissional, seguraria mais o jogo, a molecada mais nova, até jogar o mais rápido possível, até pôr a pôr para o colega. Tá certo, muito obrigado Paulo Estevam Alves da Silva, muito simpático.